Fala galerinha, beleza? Aqui eu fui trazendo mais um vídeo pra vocês e finalmente eu estou trazendo um vídeo da nova DLC do Call of Duty que saiu terça-feira. Hoje já é quinta, dois dias se passaram, mas beleza. Esse mapa aqui eu acho muito legal que tem entrado logo de cara nele porque eu acho um dos melhores, cara. Olha como eu tô ruim, velho. É que eu tô sem nenhum acessório e a ball. Depois de um... eles deram uma... eles deram um downgrade, né? Ela bem sinistro, né? Há bastante tempo já, já faz um tempão, cara. E tipo, ela sem aquela... sem os perks dela é terrível, cara. É bem ruim mesmo. Ela tem um recuo muito grande, entendeu? Mas ela é boa, ela continua sendo uma das melhores armas ainda. Ela... e... eita, pega! De repente surgiu três caras aqui. Ela continua sendo uma das melhores. E esse mapa, cara? Esse mapa é muito louco dessa nova DLC, cara. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir ele, cara. Porque não tem como. Eu fiquei meio em silêncio que eu tive que, tipo, respirar pra acertar a mira, né? Notou isso, né? Ah, caramba! Aí! Ah, que droga, velho. Os caras... tem que os caras ver de proteger minha costa ali, não. Ninguém protegendo. E... na DLC foram quatro mapas novos, né? E... Um mapa no modo zumbi novo, com umas armaduras novas, umas paradas assim, né? Muito louco. Não matei os caras, viu? A Ball 27 tem hora que ela... Dá uma travada sinistra. Se sua mira não for totalmente precisa, você não consegue. Eita, pega! O que tá acontecendo aqui? Tem uns caras ali em cima, ali. Deixa eu ir pra esse lado aqui. Eu quase morri. Fiquei preso, não consegui subir. E... O que eu ia falando? Ah, tá. E... Meu, quatro mapas. É... Um mapa no modo zumbi novo, no modo amfestation, um negocinho. E esse mapa... É... Num negócio de hambúrguer, tipo um restaurante muito louco. Eu não joguei ainda, mas eu tenho certeza... Eu vi o trailer, eu curti pra caramba. Aí, foi, fio. Foi com um pente inteiro, mas foi, né? E eu curti pra caramba esse mapa, cara. É... Eu vi pelo trailer, apenas. Então, também não tenho... Total, assim. Ah, é... Do jeito que é. Mas é bem legal. Foi adicionado alguns movimentos novos também. Movimento exo, também muito louco. Foi adicionado aquele... Aquele... Aquele, tipo... Gancho, né? Nossa, velho. Eu... Eu dei uma coisada aqui na alavanca sem querer. Me assustei aqui. Acabei perdendo essas duas kills mole. Mole que tava, né? E... Só que eu não testei isso ainda. Então, eu também não sei como que é. Eu não sei. Eu só vi os vídeos mesmo do trailer e nada mais. Não sei como funciona. Eu tenho que dar uma procurada, mas acredito que seja um acessório. E... E são isso. E foram... E como... Toda DLC, toda não. Só teve duas, né? Mas como a primeira que saiu, a Havoc. Essa... Essa... Ancedence. Teve uma atualização. Que é meio padrão. Ele joga uma atualização. E não é uma atualização pequena, não. Uma atualização de... Foi de um vírgula... Da outra vez foi de 1,7. Se eu não me engano. Essa vez foi de 1,3. Giga. É... Atualização. E nisso ela inclui várias correções. Que nem no PENT. É... Da ARX-160. É... Elas dão uma... Buffada em algumas armas. Elas dão uns downgrades. Mas parece que não teve nenhum. Só foi... Só bufou mesmo as armas. Só deu uma... Incrementada nelas. Como... Essa... Essa do PENT que eu falei. Na ARX. É... Eu não sei direito o que é muito grande. Cara. É uma lista muito grande. Com muitos bugs corrigidos. O que é ótimo melhorar. É o tempo de espera na sala. Num chat... Numa partida privada. Ou tipo numa partida com um grupo. Que nem no Xbox One. Você chama pro grupo. Teve bastante coisa. E isso provavelmente é só no Xbox. Né? Eu acho que não é na... Eu acho que não é por enquanto no Playstation. Porque... A DLC não saiu. Ainda pro Playstation 4. E nem pro PC. Então acho que provavelmente só quando sair. Que eles vão fazer essas correções. Ao menos as mais críticas. Mas eu acho que não tem nenhuma crítica. Tanto em um quanto em outro. Eu acho que não tem nenhuma que seja crítica mesmo. Porque senão eles já teriam corrigido. Eu tô jogando mais ou menos. A BAL 27 é boa. Mas sem os perks. Ela dá uma... Ela dá uma caída. Né? Na qualidade dela. Então eu não tenho uma precisão muito boa. Que eu quero conseguir as... As camuflagens em gold. De todas elas. Então eu tenho que jogar totalmente sem acessório. E a BAL sem acessório. Tem hora que peca. Puta. Eu tenho que parar de subir por aqui. Nós estamos tomando uma surra. Só tem três pessoas da outra sala. E estamos perdendo. Ainda assim. Os caras saíram. Vai. Aparece. Desgra... Ah cara. Que mentira. Estamos tomando uma surra ainda. Dá pra três maluco. Vai também. Ah. Os outros dois nem estão jogando. Então tá... Tem o mesmo tanto de pessoas jogando. Tá legal. Olha. Putz vida viu. Não tô conseguindo subir lá. Os caras dominaram os tetos. Ah. Que droga. Vou subir por aqui. Cadê? Se ele tiver aqui eu vou ver ele ainda. Aê. Opa. Tem um ali ó. Já era. Esse já era. Cadê? Tem mais um? Aê. Aê. Beleza. Ah cara. Que mentira. Que mentira. Tá valendo. Putz morrer. E os outros dois estão empatados. Tá dois contra três cara. Porque o outro ali só morre. Não tem ninguém jogando. Não é possível. Mas é. E é bem louco né cara. Esse mapa. Você pode ver que ele é muito chapado cara. Deixa eu destruir essa metralhadora. Porque essa metralhadora não é minha não. Falei. Fé da mãe. E... Ficou muito... O legal é que esses containers. Eu acho que eu não mostrei aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Esses daqui voam. Eles se movem. Isso é massa cara. Massa mesmo. É bem... É bem louco isso deles se moverem. Eita pega. Dez, duzentos tiros pra matar o cara. Aê. Ó. Ó ele aqui ó. O indivíduo aqui. Aê. Já é maluco. Opa. Ah caramba. Tava tão feliz ali. E... 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 E meu. É louco. Ó o malucão aqui. Ah cara. Que... Como que eu dou dessa de cair aqui velho? Cara. Aqui é muito ruim maluco. Eu sou ruim também né. O cara bateu o recorde da... Da ruindade total. Ah mano. O carinha ali tirou minha concentração. E... E vamos ver né. Qual é que é desses mapas. Eu curti bastante. Só o mapa que eu achei bem... Assim fraco cara. Não sei. Não gostei. Era o que eu achava que eu ia gostar né. Incrível que pareça. É bem estranho isso. Mas fazer o que? Os caras vão... Eu acho que a DLC... A DLC do PC e do PS4 vão demorar ainda. Acho que um mês cara. Quase um mês que demora. É meio bruto mesmo a demora. É meio bruto mesmo a demora deles. Por causa desse contrato de exclusividade com a Microsoft né. Fazer o que? É assim mesmo. É assim que o mercado funciona. E não tem muito... Choro não. Caraca velho. Tomei uma bombada no meio da costa mano. Que loucura velho. O cara matou meu parceiro e... E não morreu. Fé da mãe. Morre desgraça. Ah caramba. Não deu tempo de eu trocar de arma. Não deu tempo de eu carregar. Morre. Tira o pombo. Cada uma né velho. Morre. 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 Fé da mãe. Morre. Sai. Sai. Não trava eu cara. O meu parceiro deu uma mancada comigo agora hein. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais... Eu vou trazer mais mapa galera. Prometo. E acabou. Eu perdi. Você acredita? Eu não sei também cara. Como nós perdemos. Mas perdemos. Bom. Eu fiz 19 barra 25. Morri pra caramba também velho. E o... O meu parceiro fez 18 barra 24. Ele deu uma assistência mais por isso que ele ficou em primeiro. Foi uma ótima partida pra mim. Quer dizer não. Porque eu morri mais do que eu matei né. Mas foi legal pra eu mostrar esse mapa. Que é difícil ganhar partida morrendo pra caramba. Então. Espero que vocês curtam. Compartilhem. Eu vou trazer o próximo mapa. Valeu. Falou. Vamos lá.